Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MyPicard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Zuba e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de MasterDoo. Dessa vez aqui falando do gigantesco Campeão Sargas, que melhora muito o deck dele, que é o deck de Springans, que melhora o Therion. Ele vai ser usado no Super Heavy Samurai no futuro, vários decks que usam Rank 4. Vai usar esse cara aqui porque ele facilita fazer os erros. Então se você ainda não tem o gigantesco Campeão Sargas, eu recomendo você pegar pelo menos uma cópia dele. Hoje vamos falar dele no deck de Springans, que foi o deck para o qual ele foi feito, né? É um deck da Lore Dual Base e eu vou te mostrar uma lista bem legal com o Time Thief. Já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Segue aí nas redes sociais, Zuba TCG, pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pra lista! Então tamo aqui, galera, com o nosso deck de Springans Time Thief. Como vocês já podem ver, tem bastante espaço pra tech. O gama nesse deck se torna muito forte com a combinação aqui com o Refeitor. Já já eu falo sobre essa combinação aí. É um deck que faz bastante Rank 4 e eu vou te apresentar aqui as cartas. Começando aqui pelas Hand Traps, tô usando aqui o Condutor, né? Porque preciso usar o Condutor pra usar o gama. Tô usando três cópias da Maxi. Os dois gamas que podem usar. Três cópias da Ash. Também tô usando aqui duas chamadas da Cova e uma Crossout pra proteger. E essas aqui são as cartas que eu escolhi nessa estratégia aqui. Então aqui vamos falar do Time Thief. Eu tô usando uma cópia do Dobrador. Que você desassocia uma matéria de um Monstra Existe, você controla pra invocar ele por especial. Se ele for invocado por especial normal, você adiciona um card Ladrão do Tempo pra sua mão. E você vai adicionar aqui a Counter do deck, que é uma negação de magia e armadilha. Enquanto você controlar um Monstro Existe, Ladrão do Tempo. Lembrando que você quer na mesa aqui o Refeitor, que é o nosso Existe, pra combinar na jogadinha do Gama ali. Tô usando também aqui um Bisel, que entra por especial do cemitério, desassociando uma matéria do Existe. Ele também pode se associar a um Ladrão do Tempo. Então é uma cara bem legal. Três cópias do Regulador, que é o nosso principal monstro. É também o principal alvo da Hand Trap do oponente. Você oferece ele como tributo pra invocar dois Ladrão do Tempo pra sua mão. Ele combinado com um Gama é muito bom, porque ele sai da mesa e deixa seu campo livre ali. Se o oponente responder com a Ashe, por exemplo, você pode dar o Gama nele. Mas aqui nesse deck a gente usa esse Gama de outras maneiras também. Vocês vão ver, mesmo com o Monstro na mesa a gente usa esse Gama. Aí tô usando dois Hockey. Os Spring Guns tem um efeito em comum, né? Se ele tiver na mão, no campo ou no cemitério, você pode escolher um Monstro Existe Spring Gun e associar a ele. E cada um deles tem um efeito diferente. O Hockey, se ele foi invocado por invocação normal e especial, você escolhe um Grande Mar de Areia Gold Golgonda, que é a principal carta do deck, ou um Monstro Spring Guns no cemitério e adiciona de volta a sua mão. E o Spring Guns Irmãos, se ele foi enviado da mão do deck para o cemitério, você escolhe outro Monstro Spring Guns no cemitério e invoca por especial em posição de defesa ali. Então ele traz de volta do cemitério, esse aqui traz de volta pra mão, são os dois melhores pra mim. Tem uma cópia aqui da ajustadora, que se ela for invocar normal e especial, você pode enviar um card Ladrão do Tempo do seu deck para o cemitério. É com ela que a gente envia aqui o Bisel, porque o Bisel entra diretamente do cemitério pro campo. Duas Spring Guns Kit, também é uma carta Spring Guns, muito importante, ela busca carta marcado. A gente usa uma cópia, ela entra por especial se você controla o Monstro que menciona o caído de Arbaz no campo ou no cemitério. Ela envia aqui o nosso Mecha Nord para o cemitério, que também faz invocação especial de Spring Guns. Então ela é muito boa, combinada aqui com a marcada em bom humor que ela próprio busca. Então essa combinação aqui também é muito bom. Tem o Branga aqui, que também é um Spring Guns, só que de nível alto. Você escolhe o Monstro Exceed Spring Guns para associar ele. E ele no cemitério, você pode banir ele e outro Spring Guns com nome diferente e adicionar um card Spring Guns do deck para a mão. Então ele também ajuda ali durante a partida. Tem aqui o Capitão Sargas, que na vez do oponente é uma interação muito legal. Você desassocia uma matéria de um Monstro Exceed que você controla, escolhe um card com a face para cima no campo e destrói. E o Monstro Spring Guns que tem ele como matéria, ele também pode se associar ao monstro, ganha 500 de ataque. A combinação mais legal aqui é você desassociar aqui do nosso gigantesco Campeão Sargas. Quando uma matéria Exceed é desassociada dele ou de qualquer outro Exceed, ele escolhe um monstro, pode devolver para a mão ou destruir aquele monstro. Além disso, ele adiciona aí, já vou falar o efeito dele, ele adiciona um Monstro Spring Guns ou Teres para a sua mão, sem desassociar a matéria. Você só ativa ali e adiciona para a mão. Cara, muito bom nesse deck, muito forte mesmo, é um card aí para ficar de olho no futuro. Agora das magias do deck, a gente tem aqui a Observação Spring Guns, você adiciona o Grande Mar de Areia Gold Golgonda para o deck para a mão. Se você já controla o Grande Mar de Areia, você adiciona um Spring Guns para a sua mão. Esse deck aqui depende muito do campo, então você está sempre atrás dele, por isso você usa três cópias da Observação, três cópias do próprio Mar de Areia, a gente já fala dele, e duas cópias da Pilagem, que também pode buscar o campo. Então vamos falar desse campo, né? O Grande Mar de Areia Gold Golgonda é onde acontece a batalha final do Albaz e do Lubelion, né? Do Aluber. Os dois batalham nesse deserto aqui, é o deserto onde moram os Spring Guns. Ela tem o seguinte efeito, todos os Monstros Exceeds Spring Guns no campo ganham mil de ataque, o que é bem legal para encerrar partidas, né? Mas o que a gente quer mesmo é o próximo efeito dela, você só pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Se você não controlar nenhum Monstro Exceeds Spring Guns, você descarta um card Spring Guns da mão e invoca por especial Monstro Exceeds Spring Guns do seu deck adicional. Invoca ali de graça, sem matérias, mas como os Spring Guns vão associando, você não se importa muito com isso. E se um Monstro Exceed com a face pra cima que você controla deixar o campo devido a um efeito de card, você pode escolher um monstro que seu oponente controla e ele não vai poder atacar nesse turno. O mais importante é invocar o Monstro Exceed na mesa aí com facilidade, graças a essa carta. Por isso a gente quer tanto ela em campo, por isso a gente usa tantos buscadores para ela. Mas o que muda o patamar desse deck é o alvo na mira Spring Guns, essa carta é muito forte, absurda. Aqui é o Sargas atacando, se eu não me engano é o Alba Loss, né? Dos bestiais. Então o Sargas atacando ele aí, e essa carta aqui é muito forte mesmo. Quando você ativa esse card, você também pode desassociar até três matérias dos monstros que você controla e adicionar o Monstro Spring Guns do deck pra sua mão. Depois, se você desassociou qualquer matéria na ativação, você pode invocar por especial esse mesmo número de Monstros Spring Guns da mão ou do cemitério. Durante a sua fase principal, se esse card estiver no cemitério, você escolhe o Monstro Exceed no campo, desassocia uma matéria dele e devolve esse card pra mão. Então a ideia é colocar matérias, várias matérias aqui no nosso campeão Sargas, depois desassociar três e invocar três Spring Guns na mesa. Você não fica locado em nada, então você vai ganhar três monstros pra fazer qualquer invocação do jogo aí. No extra deck tem aqui o Mecha Nord, que você envia ele com a marcada em Bom Moilads. Ele invoca no final do turno um monstro Spring Guns ou Caído de Arbaz. Tem aqui o Dragão da Poeira Estelar pra fazer com gama, né? Como eu falei, você dá muito gama nesse deck. Tem aqui a Barone pra fazer com o próprio Poeira Estelar aqui. Habitante do Abismo, rank 4. Bagusca, rank 4 excelente. Ladrão do Tempo, rank 4 excelente. Tem também o Zeus que você faz geralmente em cima aqui do gigantesco Capitão Sargas. Tem aqui a Gênio Clifford. Como você invoca três monstros na alvo na mira, três monstros ao mesmo tempo, você consegue invocar os dois monstros na seta aqui do Gênio Clifford e adicionar um monstro máquina de nível 5 ou mais pra sua mão. Você pode adicionar aqui o Therion Rei Regulus. Ou você pode buscar ele também com o gigantesco Campeão Sargas, que é a carta nova aí. E você faz o gigantesco Campeão Sargas, invocando ele por cima de um monstro Exceed Spring Guns. Geralmente vai ser aqui o Spring Guns Festeiro que entra, já mila o Spring Guns. Você vai milar aqui os irmãos, os irmãos vai trazer outro. Então é uma carta aí bem legal também, bem forte pra se usar nessa estratégia. Então por isso a gente usa duas cópias dele e duas cópias aqui do gigantesco Campeão Sargas também. Tem também aqui o Psy Armação Senhor Lambda. Quando o monstro psíquico é banido com a face pra cima enquanto você controla esse card, você ativa o efeito dele e durante a fase final você adiciona um Psy Armação pra sua mão. Qualquer ideia é você ativar o efeito do refeitor enquanto o Lambda está no campo. No final do turno você vai trazer o Gama pra mão. E lembrando que o Lambda permite que você ative monstros, Psy Armação e equipamento da sua mão, mesmo enquanto você controla um ou mais monstros. Então você pode ativar o Gama mesmo tendo monstro na mesa, o que torna esse cara aqui absurdo também. E aqui um Cavaleiro Unicórnio, você pode pôr a Deusa do Submundo se você tiver. Pode pôr qualquer link aí, o último link aqui vai da sua escolha. Então esse é o deck, eu vou mostrar pra vocês como é um combo aqui. Infelizmente é um deck bem sensível a Hand Trap, principalmente a Maxi, mas quando esse Gama vem na mão é muito forte mesmo. E vai te dar muita vantagem também graças ao Dragão da Poira Estelar. Vamos lá ver como é o combo e daqui a pouco a gente volta. Tamo aqui galera, agora eu vou mostrar pra vocês o combo aqui. Temos várias cartas interessantes, você começa com o regulador, efeito do regulador, você tributa ele pra invocar aqui o dobrador e a ajustadora do deck. Aí você vai dar o efeito do dobrador, que vai buscar um card, e a ajustadora vai enviar a nave Beezel pro cemitério. Então você vai fazer isso agora. Enviou a nave aqui pro cemitério, e ele adiciona a counter pra mão. Então você já pega a counter aqui. Aí você vai fazer aqui seu ladrão do tempo, pode fazer ele já, né? Você colocar essa nave Beezel na mesa daqui a pouco. Fez o ladrão do tempo. Aqui você pode fazer o Regulus pra proteger o resto do combo, né? Usando o regulador aqui, protegendo o resto do seu combo. Beleza, Regulus. Coloca o Regulus aqui equipado. Aí você vai dar a pilhagem aqui. Vai usar o efeito da pilhagem pra buscar o Mar de Areia Grande Golgonda. Fez ativar diretamente do deck, né? Efeito do Mar de Areia, descarta a kit. Efeito, invoca o festeiro. Efeito do festeiro. Você vai enviar pro cemitério aqui os irmãos, que vai renascer a kit. Efeito dos irmãos no cemitério. Renascendo a kit aqui. Efeito dos irmãos... A kit é feito. Vai buscar marcado em bom humor. Só que a gente não vai poder ativar, que acabou nossos espringans e máquinas da mão. Então, como a gente nem pode ativar, vamos devolver ela mesmo. Porque não dá pra ativar mesmo. Então, aqui você vai dar o efeito dos irmãos pra associar no festeiro. Beleza. Aí você vai fazer aqui o nosso campeão gigantesco Sargas. Já fez o Sargas aqui. Efeito dos Sargas. Você vai adicionar aqui pra sua mão a alvo na mira. Como a gente já tem o Therion, a gente não vai fazer a jogada aqui do Clifford. Que o Clifford você usa basicamente pra buscar o Therion. Como a gente já tá com ele, não tem necessidade de fazer isso agora. Vamos fazer aqui outro link, né? Vamos desassociar uma matéria aqui do Bisel. Do Ladrão do Tempo. Como vocês podem ver aqui, o gigantesco vai pedir pra ativar, pra destruir um card ou devolver pra mão. Então, você pode devolver suas próprias cartas também. Mas não vamos fazer nada aqui, por enquanto. Aí aqui a gente tem várias opções. Temos a opção do Gama aqui já, né? Já vamos fazer aqui pra vocês verem. Já faz aqui. Libera uma seta, vai que precisa. Você dá o efeito aqui do Ladrão do Tempo. Ele vai sair da mesa. E o Gama aqui vai ativar, assim como o gigantesco poderia. O Gama não. O Psy Armação, né? Que a gente vai buscar o Gama. Agora aqui dá pra gente invocar dois ainda, né? Dois Spring Guns. Que a gente vai desassociar duas só, né? Desassociou duas. Aqui a gente adiciona o Rock aí pra mão. E pode invocar dois Spring Guns. Vamos invocar esses dois aqui. Invocou. Invocou. Aqui a gente pode dar mais matérias. Vamos fazer o efeito do Hockey aqui. Devolver aqui a kit pra mão pro follow-up. Aqui a gente pode dar mais matérias pro nosso gigantesco. Pode fazer um Exceed 4 aqui, ó. Habitante do Abismo. Tem muito tiara, né? No formato. Então você já faz Habitante do Abismo também. Seta Counter. Final do turno. O refeitor vai voltar pro campo. E o Psy Armação vai buscar. Ativar o Gama. Lembrando que como ele tá na mão, né? O Lambda. Você pode ativar esse Gama. Você tem uma negação aqui. Você tem interação aqui. Você vai roubar uma carta do topo do deck do oponente. E você vai negar o cemitério dele também. Então é um campo bem forte pra esse formato, né? É um deck sensível. É um maxi, né? Mas se você abrir com Gama também, fica bem garantido. Como eu desassociei, o gigantesco campeão poderia ativar. Mas a gente triga ele com essa carta aqui. Beleza! Vamos negar. Só pra mostrar que dá pra negar aqui, né? Negar com a Counter. Que a gente controla um Ladrão do Tempo. Você pode negar uma Magia e Armadilha. Negou. E... Associa ao nosso Ladrão do Tempo. Agora a gente ganha uma compra. Ele vai continuar tentando adicionar um Monstro Rocha. Vamos negar com a Ashe. Esse deck tem muitas negações. Então o oponente tem que insistir bastante. Negou também. Aí você escolhe as melhores opções pra você negar, né? Beleza! Ele ativou ali. E aí a gente pode dar o Regulus aqui. Negando ele também. Negou também. Viu? Você tem várias negações durante o seu combo aí. Muito fácil de se fazer. Final do turno, você vai dar o efeito aqui. Vai desassociar a Magia, né? As duas são Magias. Vai comprar uma carta. E o Campeão Sargas vai trigar. Vai destruir um card do oponente. Pode devolver pra mão também. Senão precisa necessariamente destruir, né? Mas no final do turno, você pode fazer isso. Aí aqui a gente rouba mais uma carta do topo do deck dele. Aí tem um habitante aqui. Mas aqui já acabou, né? Só fazer a jogada. Vamos associar aqui no nosso Sargas. Ah não. A gente desassociar, né? Vamos desassociar aqui pra devolver o alvo na mira pra mão. E trigar o efeito do Sargas. Achei que a nave Bisel tava aqui. Mas não tá mais. Campo livre. Você pode fazer aqui um Exceed. O campo não te impede de atacar. Então você pode fazer à vontade aqui Exceed. Você pode fazer aqui, por exemplo, esse Exceed aqui da nave, que é a interação. Você pode associar as cartas nele agora, né? Então você tem várias possibilidades jogadas aí com esse deck. E aqui é só atacar e encerrar o duelo. Esse é o deck de Spring Guns. É um deck bem interessante. É sensível a Hand Trap. Mas tem bastante camada de jogada aí. Tem bastante efeito pra ativar com esse deck. Comente aí o que você achou. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.